Seguinte galera, vamos debater um pouco então, explicar, debater não, vamos explicar um pouco o conceito de esquerda e direita pra simplificar, eu já fiz vários vídeos falando a respeito disso, só que são vídeos mais antigos então a galera às vezes fica meio perdida e não querem voltar nos meus vídeos mais antigos, vamos lá então Existe um discurso desses novos movimentos, Acredito, Renova BR, Luciano Huck falando que, vamos dizer assim né, eles não querem entrar em debates de esquerda e direita e como vocês viram no vídeo anterior que eu fiz, o simples fato de você não querer entrar em debates de esquerda versus direita já te coloca no posicionamento de direita, por quê? Porque você está sendo pró-ordem, você está sendo pró-capitalismo porque nós estamos em um estado burguês, beleza? Nós estamos em um estado que privilegia o capital compreende? Então estamos certos até aqui né? E o que separa a esquerda e a direita é exatamente isso a direita vai priorizar, vai privilegiar o capital e a esquerda vai privilegiar o trabalhador um bom exemplo disso é o próprio Bolsonaro, quando ele fala que empresário, tadinho do empresário ai como é ruim empreender, o empresário paga muito imposto, tá ligado? você vê que é um discurso pró-ordem, é pró-capital, desculpa, tá? Então você vai ver que todo o discurso do Guedes, dessa galera liberal, você vai pegar MBL e tal, tudo eles tem um discurso pró-capital, pró-mercado e quando você vai pegar um partido de esquerda, ele pode ser vários tipos de vertentes de esquerda o PT em certo modo né, que o PT na tua cara ele fala que é de esquerda, mas ali por baixo dos panos né mas deixa quieto, não vou entrar nessa briga com PT não você vai pegar o Ciro Gomes, você vai pegar aí o Boulos, você vai pegar quem mais? esses deputados, Jandir Feghali, essas paradas aí tudo vocês vão ver que eles vão ter um discurso pró-trabalhador, pró-classe trabalhadora e é por isso, é bem legal que no... ó o caminhão aí de novo passando bom, já volto vamos lá, rapidão, só pra terminar aqui, o carro parou ali, tá vendendo gás então ele vai me atrapalhar, ele não sei quanto tempo ele vai ficar parado então vamos fazer rapidão, então só pra terminar, tá, o que vai separar esquerda versus direita é o discurso pró-capital ou pró-trabalhador depois eu vou entrar, eu vou fazer um vídeo falando, eu gostaria de emendar nesse, mas acho que não vai dar tempo, meu horário de almoço tá quase acabando então no próximo vídeo eu vou entrar no mérito do porquê que eu acredito que a ideologia de esquerda pró-trabalhador é melhor do que uma ideologia pró-capital beleza? então se Deus quiser estarei de volta e é isso aí, me desculpa aí terminar o vídeo meio assim mas é que meu horário de almoço tá acabando e o rapaz do gás daqui a pouco vai ligar o carro e vai começar a barulheira de novo valeu? falou! Hashtag peidei e saiu valeu? valeu? valeu?